DJ Bill, caralho, manda pra ela, puta ia Aê, é o DJ Bill, cara, o moleque é brabo mesmo Eita, na metralha dos bailes, só mandelão É a tal da nitroponte onde tem várias pepecas É a tal da 17 onde tem várias pepecas Eu vou pra lá, vou pra lá, sarra perereca Eu vou pra lá, vou pra lá, pegar todas as elas Eu vou pra lá, vou pra lá, sarra perereca Eu vou pra lá, vou pra lá, pegar todas as elas Que de quatro ponham no chão e joga, 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 tcheca Que de quatro ponham no chão e joga, joga, tcheca Faz não ficar chateada que é baile de favela É com música, é com ela E também amiga dela É com música, é com ela E também amiga dela Doze do singa tá muito bom Olha doze do singa que tá bom demais Ela senta aqui com o colo do pai Ela senta aqui com a caralho do colo do pai Vai met na net, vai met na net Eu piro na sua boca, derrete igual que tu quer Vai met na net, vai met na net Eu piro na sua boca, derrete igual que tu quer DJ Bill, caralho, vai da paella, putaria Aê, é o DJ Bill, caralho, mulher que é brabo mesmo Eita, uma metralha dos baile, só mandelão É a tal da nitroponte onde tem várias pepeca É a tal da dezessete onde tem várias pepeca Eu vou pra lá, vou pra lá, sarra perereca Eu vou pra lá, vou pra lá, pegar todas as elas Eu vou pra lá, põe a mão no chão E joga, 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 joga tcheca Eu vou pra lá, põe a mão no chão E joga, joga, joga tcheca Mas não fica chateada Que é baile de favela É com música, é buela E também amiga dela É com música, é buela E também amiga dela Doze do singa tá muito bom Olha a doze do singa que tá bom demais Ela senta aqui, tá No colo do pai Ela senta aqui, caralho No colo do pai Doi mete na net Doi mete na net Meu piru na sua boca Derrete igual que tu quer Doi mete na net Doi mete na net Meu piru na sua boca Derrete igual que tu quer